E isso que vocês estão vendo é a queda de um meteorito que atingiu uma casa Richard como assim tá caindo meteorito no Brasil sim pessoal tá caindo meteorito no Brasil teve um forte estrondo né de explosão ali assustou todos os moradores ali de Portelândia tá uma cidade que fica no sudeste de Goiás inclusive tem vídeo que eu já vou mostrar para você está e também tem um bônusinho aí no final que quem esperar tem outro meteorito aí muito importante aí que vocês precisam conhecer tá eu vou falar sobre ele no final mas esteve a explosão na fragmentação se dividiu em várias partes ali e caiu em pelo menos até onde se sabe em uma casa ali como eu disse na cidade de Portelândia no sudeste de Goiás quebrou aí o telhado como vocês estão vendo e caiu interessante que foram várias partes né não ficou muito claro se foram é na verdade ficou assim ó são vários vários furos aqui né no no forro aqui né no telhado da casa do senhor que não se identificou mas ele compartilhou um vídeo vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que tá sendo bastante compartilhado nas redes sociais e no WhatsApp né bom dia pessoal tudo incrível que pareça a gente acredita que seja um meteoro vazou a telha uma explosão muito grande escutou um barulhão tipo um avião assim um barulho ele passou a telha passou o forro fez esses buracos aí laterais e vendo o chão aqui na ferramenta e olha e isso que é interessante vocês entenderem que olha o estrago que fez ali na cerâmica né o físico planetário chamado Thiago Oliveira lá da UFJ peraí que eu deixei o volume um pouquinho alto tá bom agora sim o físico planetário Thiago Oliveira que é lá da UFJ na Universidade Federal de Jatai ele também chamou atenção para isso né que essa essa quebra aí da cerâmica do piso aí né mostra que não teria como se fazer isso né se falsificar uma coisa dessa a não ser que essa rocha ela caísse de uma altura muito muito grande você tem que fazer o que sei lá colocar um guindaste do lado de fora de casa soltar ali essas pedras para elas terem essa velocidade para conseguir fazer esse tipo de estrago então os meteoritos eles foram enviados para o laboratório Thiago que chegou ele vai analisar né para confirmar a origem espacial desses objetos vamos continuar vendo o vídeo aqui é um barulho muito grande eu tava assistindo o globo rural e a gente eu fiquei sem entender o que que era agora eu cheguei as pedras que usam tem um pouco aqui e eu me deixei o homem de ser homem e uma coisa interessante né ele teve sorte duas vezes em primeiro lugar do meteorito não acertar ele né e em segundo lugar de ter caído na casa dele né caiu na casa dele sem acertar ele então ele tem aí agora um exemplar de uma rocha espacial super rara né de um meteorito e olha o tamanho disso né tem com certeza muitas gramas aí de meteorito e também né por não ter atingido ele se fez esse estrago aqui no piso de cerâmica você imagina o estrago que não faria se acertar se ele né já teve casos aí né de meteoritos que acertaram coisas ou até pessoas eu vou deixar esses casos aqui nos cardzinhos aí em cima é só vocês clicarem tá mas tá aí queda de meteorito no Brasil vai ser analisado para ser confirmada a origem meteorítica mas tudo indica que seja assim meteorito inclusive ele se parece bastante se a gente olhar nessa imagem aqui se parece bastante com o meteorito de Bendegó naquele famoso meteorito do museu lá do Rio de Janeiro só não ficou muito claro se realmente cada uma dessas peças aqui né ela já tava dividida né porque aqui a gente vê um buraco maior aqui no forro né e vários outros eu acredito que esse maior quando ele caiu e fez aquele estrago ali no piso de cerâmica ele também tenha se quebrado né já caíram vários porém esse maior quando ele caiu ali ele também deve ter se quebrado e se dividido em várias partes tá então então tá aí queda de meteorito no Brasil essa queda aconteceu no dia 17 de julho agora era domingo como ele disse ele tava ali assistindo o globo rural e aconteceu a queda desse meteorito na casa dele só que dois dias depois pessoal no dia 19 de julho teve uma outra queda de um meteorito muito muito raro tá e vocês vão conhecer esse meteorito agora é esse meteorito aqui é o meteorito chamado Laura tá tá aí a a Laura com a Grazi olha que linda Richard como assim sim a Laura nasceu minha filha nasceu no dia 19 de julho agora aí já explica para vocês na ausência aqui no canal e tal né tipo não entrou tanto vídeo aí nos últimos dias como de costume mas tá aí esse é um meteorito especial por vários motivos e é o primeiro meteorito aí né primeira casa de meteorito que já tem nome antes mesmo de cair né a gente já sabia inclusive que ia cair uma coisa muito rara aí vou deixar um vídeozinho para vocês conhecerem a Laura a E aí E aí E aí E aí e tá aí a queda do meteorito inclusive meteorito mais lindo que eu já vi né tá aí Laura Cardeal nascida no dia 19 de julho agora né 19 de julho de 2022 mais novo meteorito brasileiro aí né muito muito linda tá aí pessoal então aí já explica né como eu disse para vocês a ausência aí no canal nos últimos dias e espero que vocês compreendam né e inclusive nos próximos dias pode ter alguns dias aí que seria normal de entrar vídeo aqui no canal acaba não entrando né porque até a gente pegar o jeito né e tudo mais pode levar um tempo aí tá bom até tudo voltar a rotina e entrar aí vídeos todos os dias praticamente como de costume aqui no canal tá bom então pessoal basicamente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais é só buscar por galeria do meteorito tá certo bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo no próximo vídeo de olho na Laura e até a próxima fui tchau tchau tchau